é preciso nem falar né eu preciso nem para de 300 dólares para oitocentos dólar aqui ó só vou digitar e vocês apreciem um setpreende sorte igual a essa não existe tá aqui nesse cupom formulário aí na descrição e bora que bora brindos sendo desentregue olha galera todão aqui estamos hoje um dia aqui com mil dólares como vocês viram aí tiramos uma platefazinha que eles são web com 300 dólar eles estão com 800 dólares no inventário aí cupom setpreende usa aí você vai perder essa a para né vambora começa aqui mil dolinha com quem não quer nada de uma farinha de ice vai 133 dolinha é uma faquinha para começar de lei profitezinho só dobramos eu já podia parar por aqui ó eu podia parar por aqui ó 1056 a gente começou com 1300 1300 a gente quer mais que é mais e vai tentar outra aqui tenta outra e bora e eu tô aqui ó aí tá querendo mimar demais é que pode e aí 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 é só só deu um para assim ó como 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 que que não sabe não todo é um mas é lucas também Beleza? Vamos lá, uma Hapkenife Vambora Hummm Posting Rebel 22 dólares aqui Não foi muito bom Vamos torrar eles aqui Ver se é alguma coisa boa Vamos lá nos Ayuk De leves Vai pro stream Não passou 14 dólares Vamos abrir aqui O mochilo Uma boom Uma boom Passou Corteira 14 dólares Duas simples Vamos lá 14 dólares Também não Tá me agradando Vamos lá, bip Galera, brins estão sendo todos entregues aí Você pode olhar que depois desse vídeo aí pode ter alguma Skin já chegou aí pra você Do formulário Quem não fez ainda preencher o formulário certinho lá Tem tudo explicadinho na descrição aí Fechou? Você não vai perder De receber um PIX De receber um PIX com uma skin, né? 58 Vamos abrir uma dessas daqui Operations Nossa, podia passar pra dobro aí Ficar no FireSept 20 dólares, tá bom Galera Galera, quem tem 500 dólares Vindo inventário Estamos com quantos? 1.400 Eu poderia sair Aqui, ó Mano Cupom do site freehand Cupom da sorte, cara Não perde tempo, não Deposita aí A partir de 1 dólar Olha só Rapaziada Não tem base Esse site é bom demais, cara Profit, incêndio de profit Opa 57 83 É Razorável aqui Bárbara, bárbara, bárbara Aqui já não foi muito bom, não Que? Rapaziada Profitaço P90 esquisito Não tinha visto dela ainda não 53 Vamos abrir um Bitcoin Bora, bárbara, bárbara Vem a faquinha pra gente Vai ver Mais uma, mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Receba 81 dólar, cara Vamos ver Vamos abrir agora aqui Uma Tiger Crazy Tiger Podia ter passado Mas tá bom 69 dólares Vamos abrir mais uma dessa aqui Com quem não quer nada Com quem não quer nada Vem, 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 vem Não, passa, passa, passa Nossa Aqui, ó, você vem aqui, ó, você vem aqui no moramento de leve Taca aqui, ó, tá aqui, ó, 64 para 200 E aí, ó, porra, só esperar 1.700 dólares 1.700 dólares 1.700 dólares, galera Vou finalizar esse vídeo aqui Profitaço Tira algumas skins para sortear para vocês Mandar de brinde Valeu Falou Fui E E E E E